E aí galerinha ó 236 estourou o rolamento de roda tá aqui os rolamento velho já compramos os novos tá aqui ó Quem tiver curiosidade aí do número do rolamento esse dá 236 tá ó 3874 2878 sei lá tá partando um pedaço né E o outro aqui ó vou pegar um nome que dá para ver melhor aqui ó 09719 o LJ 1009 o 1009 1009 e o 0411 do rolamento retentor tá aqui outro retentor e partir para a montagem o torque tá pronto do Deir tá aqui já tem mais um lá do seu Zé Nogueira tá aqui mercadoria hein vamos abrir o bicho para ver o que aconteceu e é isso aí ó essa é a 236 lá do Luciano e eu vou e eu vou catar o colchãozinho vou lá para a sombra da árvore descansar um golinho que não acabou de comer vamos lá para a sombrinha da árvore descansar valeu tchau obrigado